Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou atender a pedidos Foram que foi bem pedido esse vídeo Para... é um bate-papo, peguem pipoca, que vai demorar, tá? Sobre perfumes assinatura Tanto os do passado como os atuais Só que os do passado eu não tenho nenhum aqui Porque são perfumes que já saíam de linha E outros até retornaram, mas eu não tenho, tá? Então, tempos difíceis do passado Tempo das vacas magras É, gente, eu já comentei com vocês Como é que foi o passado, né? Que eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo Que aqui em casa eram muitas crianças Comecei a trabalhar com 16 anos Então, foi uma época difícil Aí eu parei de estudar com 16 anos Parei, parei de estudar Porque eu tinha que trabalhar Tinha que trabalhar Depois eu voltei Depois de um tempo aí eu voltei Aí eu voltei com tudo, com todo o gás, né? Com toda vontade mesmo Que eu não queria mais Algumas coisas da minha vida naquela época Que eu não queria Então, eu tinha que estudar Decidi estudar Então, vacas magras Perfumes baratinhos E eu adotei esse negócio de perfume assinatura Perfume assinatura Ficava com um perfume toda a vida, né? E um dos que eu usava todo dia pra trabalhar Que eu adorava Era o tal de gelate negra Gelate black Gelate negra Tinha outros gelates Mas o que eu achava mais cheioso Era o gelate negra Que delícia Eu usei muito esse perfume Vários e vários frascos Sempre comprava nas lojas americanas É Eu sou do Rio de Janeiro Então, eu ia pra Madureira Pra comprar nas lojas americanas De Madureira Naquela rua Carvalho de Souza, né? Acho que é Carvalho de Souza Estrada da Portela É, Estrada da Portela É isso aí Ia pra lá e comprava Meu perfumizinho Às vezes eu comprava um por mês Porque era o todo dia Eu usava ele Então, acabava Acabava em um mês Até que durava bem Eu ficava com ele Porque os perfumes do passado Não é que nem hoje Que você toma banho, né? Com esses perfumes baratinhos De farmácia Você tem que praticamente Dar muitas e muitas borrifadas Naquela época Eu não tinha borrifador Era de entornar É, entornar assim, né? E colocar No corpo todo Aí eu colocava Não colocava no corpo todo Colocava só nas partes, né? E ficava com ele Então eu usei gelate Gelate Usei cachinirra buquê Gente, eu adorava aquele perfume Era um frasquinho redondinho Assim, redondinho Bonitinho E ele era um buquê floral Muito, muito, muito cheiroso Adorava aquilo, gente Adorava Outro perfume assinatura Alarte Usei demais esse perfume Alarte Se eu não estiver enganada Esse perfume Era da Da Revlon Eu acho que era da Revlon E eu usei esse perfume Demais Esse Alarte Esse Alarte Muito cheiroso Ele era um floral branco Muito cheiroso Muito, muito, muito cheiroso Usei vários e vários frascos dele Outro perfume também Que eu comprei Foi pro casamento do meu irmão Foi meu primeiro perfume importado Porque naquela época Ele foi bem carinho Foi bem caro Que foi o Charlie Da Caixa Azul Só tinha ele Não tinha Charlie vermelho Red O cristal que tem hoje, não Era Revlon Era da Revlon Era o Charlie Comprei dois frascos dele E aquele perfume Era forte Então eu colocava Pouca quantidade Ele durava muito Quase um ano Durava um frasco Porque o perfume Era realmente Forte Extravagante Sabe? Revlon Quem diria Os perfumes da Revlon Eram maravilhosos Maravilhosos E eu usei esse Charlie Um bom tempo Usei dois frascos Quando eu fui comprar O frasco número 3 Aí não tinha mais Não tinha Procurei Procurei Não achei Aí tinha saído de linha E é isso Usei esse Usei também Alma de flores Alma de flores Igualzinho Do sabonete Usei muito esse perfume Muito Agora ainda tem Com a embalagem Reformulada A embalagem Tá mais bonita O frasco Tá mais bonito E tudo Mas naquela época Meu Deus do céu Ai que perfume bom Floral branco Delicioso Sempre colocava ele Cheiroso Cheiroso Todavia Então esses foram os que eu mais usei Usei muito com tourer Com tourer Ai usei muito 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 Outro também Que eu usei Daquela época Também Aí já foi Mais 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 pra cá 2000 Ano 2000 Foi aquele Da Luisa Brunet O número 1 Que ela teve Que ele era Meio verde Gente Que perfume Gostoso Tive uns 4 5 6 frascos Daquele Acabava eu Comprava Acabava eu Comprava Acabava eu Comprava Davam Esse aí Eu comprei Usei muito O Por Blanca O Por Blanca Também foi meu Perfume Assinatura Durante muito Tempo Muito Tempo Até pouco Tempo Ele foi meu Perfume Assinatura Usei bastante Por Blanca Então Esses que eu Me lembro Foram os Que eu Usei Usei também Aquele English Que era Lavender Ele era Da Atkinsons Atkinsons Esse daí Também era Importado Mas ele Era maravilhoso Cheiroso E ele tinha Um cheiro Fresco De limpeza Fresquinho E agora Ele tá Trezentos Quase Quatrocentos Reais Um frasco Desse English Lavender Lavender Da Atkinsons Tá caríssimo Que coisa louca O perfume era Barato Bom E barato Agora Não dá mais Que tá no mesmo Patamar De outros perfumes Então Esse aí Eu gostava dele É Então esses foram Os perfumes Assinatura Do passado E agora Eu vou mostrar Os cinco perfumes Que eu tenho aqui São cinco Que são os meus Perfumes Assinatura Mais Top 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 Que eu tenho usado Nos últimos Um aqui Já tem Já Mais De 15 anos Tem Mais de 15 anos Que eu tenho aí E outros aqui Que já tem Já uns Seis anos Que eu tô usando E cinco anos Em cinco anos Seis anos Que eu tô usando Então vamos começar Rebel Da Renaudet Esse daqui É inspirado No Coco Mademoiselle Esse aqui É o meu frasco Número 3 Tá Desde que Do lançamento Eu comprei O número 1 Adorei Fiquei Apaixonada Por ele Comprei o número 2 Acabou E eu fiquei Assim Encantada Porque Eram Muitos elogios E eu me sentia Bem Com ele E dura Gente Esse perfume aqui Dura É incrível É incrível Esse perfume aqui Dura No mercado livre Se você procurar Bem Procurar Você acha Esse aqui Por 60 reais Um frasco Dois frascos Você compra Por 100 reais É o perfume Assinatura Bom Bonito Barato O frasco é lindo O frasco é lindo O perfume Delicioso Deixa eu ver Ele tem 100ml Deixa eu ver Tem 75ml Mas vale a pena Vale a pena 75ml O perfume É cheiroso Marcante Aparece E dura Tá Eu tenho Coco Magmozele O Intense Lá dentro E ele é um pouquinho Diferente desse Esse aqui é mais aberto Mais Mais festivo Mais Mais aberto Mais iluminado Ele Ele é Ele é iluminado Mesmo Uma coisa da Alegria Essa coisa de Rebele Me remete A rebeldia Então ele é Rebelde Porque ele é Espalhafatoso É um perfume Rosinha Cheiroso Chiquérrimo Mas ele Ele é lindo É um perfume Bonito Tá Então tá aqui Rebele Da Renaudé Espero que não tirem De linha Porque eu adoro Esse perfume Tá Adoro Adoro Se você não pode comprar O Coco Magmozele Ele é perfeito Esse daqui Muito cheiroso Muito cheiroso É I Love Peer Da Paris Elysée Esse daqui é o Gédor Da Dior Tá Não é igual Porque eu tenho O original Gédor Da Dior São perfumes Razoavelmente Diferentes Por quê Porque esse aqui Eu acho ele Mais doce Mais doce Mais fresco Ele tem um frescor Muito grande E essa coisa Da limpeza Essa coisa Clean Limpa Ele tem uma coisa Adistingente Ele tem essa coisa De puxar Pra essa coisa De limpo Tem gente Que gosta Dessas coisas De produto De limpeza Cheiroso Gosta Desses perfumes De ambiente Cheiroso Talvez goste Desse aqui Porque eu gosto Desse daqui E ele Me leva Pra esse lado De banho De limpo De limpeza Sabe Parece que você Saiu de um banho Refrescante Numa belíssima Cachoeira De água Gelada Água Bem gelada Sabe De uma cachoeira Aí você fica ali Toda a vida Aí quando você sai A gente não tá com perfume Mas você tá cheirosa Por causa daquela Água Do banho Você tá cheirosa De água É isso aqui Uma delícia Uma delícia Quem gosta De muito De um banho Gostoso E refrescante Vai me entender Tá bom Então é isso aqui Outro que Me encantou Ele é novo Na minha coleção Porque eu comprei Há pouco tempo Que é O Lumière Eau de Parfum Da Nuancielo Esse perfume Aqui Ele é inspirado No 2&2 Do New York N-N-N-N-I-C Tá Isso daqui Perfeito Da Carolina Herreira Perfeito Esse perfume Muitos elogios Muitos elogios Ele é Eau de Parfum Do Do Tiontio Do Tiontio O primeiro perfume Dela Da linha Tiontio Gente Que perfumaço Isso daqui Arrasa Você não pode Dar Os Trezentos Quatrocentos Reais No perfume Do Tiontio New York Aí você compra Esse daqui Que você vai se dar bem É um perfume Assinatura Bom Bonito E barato O frasco Ele lindo O perfume Dura Porque isso aqui Gruda Na pele Dura Me impressionou Terrivelmente Né Muito Elegante Muito Chique Esse Lumière Da Nuanciel Tá Me impressionou Muito mais Do que Aquele Tal Do Libre Né Que é Inspirado No Libre Que é O Liberty Tá Esse daqui É o Top Top Número 1 Adorei Ele Adorei 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 Tá Muito Cheiroso E agora É o meu Perfume Assinatura Acabando Esse Eu compro Outro Tá Então Tá Aqui Meu Número Esse aqui É o frasco Número 6 É o Como é que se fala Glamour É glamour Né Acordes Harmonia Acordes Harmonia Esse daqui É o frasco Número 6 Número 6 Ou Número 7 Deixa eu Ver Deixa eu Ver Aqui Frasco Número 6 Número 6 Tá Aqui Tá Ele Tem 80ml E vale O valor Tá Eu sempre Procuro Comprar Quando tem Promoção Sempre Procuro Pintou Promoção Aí eu Vou Lá E compro Já E já Fica Já Né Eu Acaba Aí eu Dou um Tempinho Coisa De 2 Meses 3 Meses Quem sabe 4 Meses Esse daqui Até que Durou Demorei Comprar Mas aí Eu Recomprei De novo Então Tá Aqui Perfume Assinatura Maravilhoso É chique Ele Tem essa Coisa Da paz Da harmonia Da tranquilidade Ele é Um perfume Que te Deixa O cheiro A fragrância Ele te Deixa Relaxada Tranquila Pelo menos Pra mim E ele Tem essa Coisa Da elegância Do clássico Elegante Perfumal Adoro Adoro Tá Então tá aqui E o meu Top Top Número Um É o Linda Do Boticário Esse daqui Eu uso Esse perfume Desde 2003 Desde 2003 E esse perfume Aqui Ele me Segue Já São 25 Frasco Esse aqui É o frasco Número 25 Acaba Eu compro Acaba Eu compro É uma Delícia Totalmente É Único Único Ele é Único É um perfume Que eu amo 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 E eu sempre Vou comprar Tá bom Então esses foram Os meus perfumes Assinatura Do passado E do presente Atual Espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau Tchau